Olá, galerinha do quinto ano! Eu sou a professora Nalu e estamos aqui para uma aula de matemática. Vocês acharam que eu saía da aula de tecnologia, né? Pois bem, voltei aqui para nossas aulas de matemática. Para a aula de hoje, a gente vai estudar os números. Ah, professora, mas eu já venho estudando os números há tanto tempo, eu já estou no quinto ano, mas a gente vai estudar uma parte que eu acho que você ainda não estudou, que é a história do número. Onde veio o número? Você já pensou aí? Você e a sua turminha? Então vem comigo para a aula, separa o seu material, sejam todos muito bem-vindos e vamos para a aula de hoje. Na tela, a origem dos números. Vamos ver de onde eles vieram? Porque eu tenho certeza que a origem da escrita você sabe, mas qual será a origem dos números? Para os nossos colegas professores, eu vou trabalhar hoje com a F04MA01B, vou fazer uma revisão lá no quarto ano, a F04MA02 e a gente vai compor e decompor os números e já vou introduzir a habilidade do quinto ano, que é a EF05MA02. Nós vamos trabalhar só com a unidade de números e o objeto do conhecimento é o sistema de numeração decimal, certo? Bora então nós? Qual é o objetivo da nossa aula? Nessa aula, nós vamos ler os números naturais de até cinco ordens, porque está lá na nossa habilidade do quarto ano, que a gente está fazendo aí uma revisão. Usando as classes e as ordens do sistema de numeração decimal, através da composição e decomposição dos números. E eu tenho certeza que a galerinha do quinto ano vai tirar essa aula de letras junto comigo. Mas vem aí uma pergunta, qual é a origem dos números? Para que a gente usa os números no nosso dia a dia? Então, no nosso dia a dia a gente usa os números para quê? Para contar, para numerar as casas, como você vai passando na rua, do lado direito é par, do lado esquerdo é ímpar. A gente usa os números para fazer uma ligação, a gente usa os números para fazer uma localização, você tem ali as coordenadas, as linhas, as colunas, para você se localizar aí no mapa. A gente usa os números para ver o nosso peso, que a gente não gosta muito, as vezes a gente fica muito feliz. Para que mais a gente usa? A gente usa para saber o número da nossa sala de aula aí na escola, o nosso número na chamada, porque a gente tem uma ordem. E assim para frente a gente vai. O CEP da nossa rua também é uma forma de localização numérica. E as diversas outras formas que você aí na sua sala de aula pode descobrir com o seu professor. professor, mas aqui na nossa tela a gente tem um texto. E professor, aula de matemática com texto? Exatamente, aula de matemática com texto. Vamos para a nossa tela para a gente ver que texto a gente vai ler agora? Vamos lá na tela. A origem do número está no momento, a origem do número está no momento em que surgiu a necessidade de contar objetos. Então, já partimos daí. Volta alguns, alguns e alguns anos atrás, uns mil anos atrás aí, e começa a pensar, eles não tinham números. E sabe o que eles tinham que contar? Os rebanhos. Eles tinham que contar suas ovelhas, os seus carneiros, seus bois, as suas vacas. E eles não conseguiam contar. Como eles iam fazer? Porque quando eles voltavam à tarde de pastorear todo esse rebanho, eles não sabiam se eles tinham perdido algum animal ou tinham deixado para trás. Eles apenas abriam as cercas e os animais iam entrando. E agora, como fazer para contar sem usar os numerais? Sabe o que eles faziam? Eles colocavam pedrinhas. Eles iam pondo pedrinhas, gravetos, folhas, graminhas. Uma para cada animal que ia entrando. Meu Deus, você já pensou hoje em uma fazenda? Como que a gente ia fazer? Haja pedra, haja folha. A gente ia deixar as árvores sem folhinhas, se fosse assim. E as graminhas iam virar a terra? Porque haja graminha para arrancar do chão e corresponder a um animal que está entrando. Fora o tempo, gente. Olha o tempo que a gente ia perder. Foi lá que os matemáticos, alguns pensadores, os filósofos, que também são matemáticos, começaram a ver o que eles iam fazer. Vamos ver na nossa tela o que eles iam fazer? Olha lá. No nosso caso, como temos o sistema de numeração decimal, a contagem é realizada com agrupamentos de 10 em 10. E assim que eles começaram a usar 10 símbolos para representar esses agrupamentos. Então, nós temos o zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito e o nove. E deram o nome de algarismos. Que no nosso caso, agora, com essa representação aqui, eles são indo-arábicos. Porque foi a junção de hindus e árabes que criaram essa grafia. Porque vocês sabem que tem os numerais romanos, vocês já viram lá no quarto ano. Tem os numerais ordinais, mas são usados também com os indo-arábicos. Tem apenas aquela bolinha em cima para poder indicar ordem. Então, daí, você já vai tirando a conclusão que eles chegaram. Vamos para a nossa próxima tela, porque eu tenho uma dica. Olha lá, princípio da contagem. Se você quiser saber mais sobre o princípio da contagem, como que os árabes fizeram para começarem a fazer toda essa parte da grafia e da escrita, vocês vão aqui na tela, ó, o homem que calculava. Tem aí na sua biblioteca, na sua escola. Pede para a sua professora, o autor é o Má Bataã e traz a necessidade de se sistematizar a contagem com o uso dos algarismos, para se alcançar maiores possibilidades de cálculo. Para essa aula de hoje, eu li os capítulos 1 e 2, da página 11 a 17. Procura aí na sua escola que você vai achar e você vai gostar bastante dessa leitura. Vamos lá? Continuando. Com isso, eles perceberam que todo número precisa de um valor posicional. Todo número ocupa uma ordem. Professora Ana Lúcia, só com os números de 0 a 9, ou os numerais de 0 a 9, você vai conseguir compor todos os outros números? Sim. E aí eles criaram o valor que esse número tem. Então, por exemplo, se eu pegar essa ficha aqui, ela vai valer 1. Estão vendo aqui? Ó, 1. Certo? Mas se eu pegar esse 1 e eu acrescentar o 0, ou colocar na casa das dezenas, ela vai valer 10. Se eu colocá-la na casa das centenas, ela vai valer 100. Se eu colocá-la na casa das milhares, ela vai valer 1.000. E aí é 1 unidade de milhar. Mas se eu colocar na casa da dezena de milhar, ela vai valer 10.000. E assim vai. 100.000, 1 milhão, 1 bilhão, perdão. E aí vocês vão trabalhar, nós vamos trabalhar com isso. Cada lugar do nosso quadro, o número vai ocupar um valor. Vamos ver aqui na tela, ó. Nós temos exatamente o número que vocês têm aí na apostila de vocês, no EMAI de vocês, ó. Quinto ano, volume 1, página 11 a 13, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Vamos ler que nem na aula de tecnologia, da direita para a esquerda, eu tenho a unidade, a dezena, a centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E se eu abrir esse número, que é o 27.124, vocês terão 2 mil, ou perdão, 20 mil, o 7 mil, o 100, o 20 e o 4. Só que lembra que você preenche a sua tabela da direita para a esquerda. Mas você faz a leitura do número da esquerda para a direita. Tudo bem? Vamos para a próxima tela. Olha lá a nossa tela do quadro do valor posicional. E nessa tela nós temos as classes, que são as divisões. Então, aqui eu tenho três classes, certo? Vou usar unidades, milhares e milhões, certo? E tenho as ordens, a ordem que o número ocupa. E presta atenção, que é que nem na sua aula de tecnologia, ó. Da direita para a esquerda. Primeira, segunda e terceira. Das unidades simples. Que são quem, professora Ana Lu? Unidades, dezenas e centenas. E tenho a terceira, perdão, a quarta, a quinta e a sexta, que são as das milhares. Que são as unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, certo? E vocês verão ao longo do ano, que nós vamos trabalhar, a sétima, a oitava e a nona. Onde eu vou passar pelas unidades de milhões, as dezenas de milhões e as centenas de milhões. Vamos ver como é que fica o número representado na tela, o vinte e sete mil, cento e vinte e quatro? Olha lá, eu subo as quatro unidades, subo as duas dezenas, uma centena, porque é cem, subi o sete, que é a unidade de milhar, o sete mil, e subi o dois, que é a dezena de milhar, ou vinte mil. E assim eu coloco os numerais, qualquer um que a sua professora aí na sua classe ditar, dentro do quadro. Com isso, eu tenho os antecessores, os que vêm antes, e os sucessores, que são os imediatamente depois. Por que imediatamente, pró? Porque vem em seguida. Pula-se apenas, ou acrescenta-se, ou tira-se, apenas uma unidade. Vamos ver aqui, quem vem antes do número vinte e sete mil, cento e vinte e quatro? Eu tenho o três, o dois, o um, o sete e o dois. Então, antes vem o vinte e sete mil, cento e vinte e três. E depois do vinte e sete mil, cento e vinte e quatro? É só eu colocar o cinco. Por quê? Porque depois do quatro, o último número, vem o cinco. Então, são vinte e sete mil, cento e vinte e cinco. Olha só, como estudar a origem dos números ajuda a gente, pessoal. Pensa bem, olha, de uma pequena introdução que a gente fez, certo? Estudando aí com o Malbataã, o princípio da contagem, a função do número aí na sua escola, a função do número aí na sua casa, a sua professora fazendo todas as leituras e você chega a antecessores, sucessores, números que compõem um quadro e aqueles que a sua professora coloca aí para você. Escreva do vinte e mil e cem até o vinte e mil cento e cinquenta. E você vai lá, de um em um, você vai de um em um. Ou de dois em dois e você vai pulando o intervalo de dois. Às vezes ela fala, escreva de cinco em cinco para ficar mais fácil. E você vai pulando até chegar aí. Olha só como é importante estudar, para que os números foram criados e como eles pensaram. Aqui na nossa tela, eu vou deixar um desafio aí para vocês. Que desafio? Peça para o seu professor ditar para vocês números de suas classes e seis ordens. Perdão, as seis ordens, porque a gente vai começar lá, entrar na unidade de milhar. E as duas classes, porque são as unidades simples e as milhares. No seu livro do quinto ano, no volume um, façam as atividades das sequências um e três. É um desafio aí para vocês. Tem diversos números para vocês tentarem. Certo? O que aprendemos hoje? Nós aprendemos que o algarismo ocupa um valor de acordo com a sua posição. E na próxima aula, vamos estudar os números, esses mesmos, lá no sistema monetário. Certinho? Utilizamos alguns efeitos e avalia a nossa aula. Se você gostou. E deixe também sugestões de temas aí, professores, que vocês queiram trabalhar. Que eu vou lá e pego para vocês, tá bom? E eu fico por aqui nessa aula de matemática. Beijinho, tchau, tchau!